Olá pessoal, aqui é o professor Israel e nesta nossa videoaula nós mostraremos para vocês como podemos fazer a inclusão de tabelas em documentos do Word. Como falamos nas outras aulas, o Word está estruturada em abas, então se você olhar aqui página inicial, inserir, desenhar e outras abas nas quais nós temos várias ferramentas. Nós vamos aqui na aba inserir e quando nós clicamos na aba inserir aparece então tabela e aqui nós vamos fazer a seleção da quantidade de colunas e da quantidade de linhas. Então aqui nós temos as linhas, nós temos uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas linhas nós quisermos. E aqui nós vamos também escolhendo as colunas. Então neste caso nós vamos colocar então uma tabela que possui quatro colunas e seis linhas. Soltei o mouse, quando eu solto o mouse, então aqui eu tenho a minha tabela para ser preenchida. Então eu posso aqui colocar, de repente, nome do aluno, eu posso colocar a palavra turma, eu posso colocar, de repente, turno e aqui eu posso colocar curso. Eu posso colocar qualquer informação de acordo com as minhas necessidades. Tudo bem. Aqui também eu posso utilizar dos mesmos recursos do texto. Página inicial, eu posso centralizar, eu posso escolher também, observe aqui, olha, eu posso escolher a cor, a cor da minha tabela nessa parte aqui, olha, e a partir daí eu posso colocar o nome, Maria, Carlos, Tereza, João e Ana. Observe que como no Word, no texto, eu posso também, página inicial e tirar o negrito, posso colocar o negrito, eu posso mudar a cor da letra, eu posso colocar para vermelho, eu posso escolher qualquer outra cor que eu considere interessante, tá bom? Então a partir daí eu tenho uma tabela e eu vou fazendo as minhas, o acréscimo das informações segundo as minhas necessidades. Então você pode perguntar, e se eu quiser colocar mais linhas além dessas, seis. Então observe, eu coloco o meu cursor aqui, eu avanço o cursor, o cursor vai ficar aqui ao lado, e aqui eu vou colocando o Enter. Clico novamente ao lado, Enter. Clico ao lado, Enter, e a minha tabela vai crescendo em linhas, de acordo com as necessidades.